Quem Viver Eu sei que naquela paixão antiga ainda tá ligada E a maquerama tá dizendo que não dura uma semana Pra ela volta pro bacana Não vai trocar a capital pra morar no meu curral Empurrando dois pés na lama Mas quem me vê vai ver, quem me vê vai ver Eu derrubando o boi, ela torcendo pra eu vencer Quem me vê vai ver, quem me vê vai ver Eu derrubando o boi, ela torcendo pra eu vencer E todo seu passado ela vai apagar E por esse vaqueiro vai se apaixonar O diferente não entra em seu vaqueiro Da safona ao vivo, direto do Aras é de vaqueiro E assim eu tô vendo nada Eu sei que ela tá me usando pra aquecer o frio na madrugada Tô vendo nada Eu sei que naquela paixão antiga ainda tá ligada E a maquerama tá dizendo que não dura uma semana Pra ela volta pro bacana Não vai trocar a capital pra morar no meu curral Empurrando dois pés na lama Mas quem me vê vai ver, quem me vê vai ver Eu derrubando o boi, ela torcendo pra eu vencer Quem me vê vai ver, quem me vê vai ver Eu derrubando o gado, ela torcendo pra eu vencer Todo seu passado ela vai apagar E por esse vaqueiro vai se apaixonar Todo seu passado ela vai apagar E por esse vaqueiro vai se apaixonar Eita, vaqueiro de ferência É como eu sempre digo E nós que tem não, mas amor nós tem de som Porque aqui também apaixona os corações Alô, meu Lord E o Line Kilsky, a marca do seu certo Essa daqui é mais uma nossa Se é sucesso, o raqueiro toca Se é sucesso, o raqueiro da sanfona ao vivo Porque aqui assim é só põe na faixa E só roda o meio do mundo Eu canto assim Deixa eu refrescar a sua memória Foi você quem me trocou Preferi o pós da cidade Do que o mato do interior Trocou a sela do cavalo Pra andar de carro importado Trocou amor por dinheiro E depois que foi usada Caiu o pé dando o vaqueiro Foi tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esmora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado em volta É nisso que dá Trocar o certo pelo duvidoso Trocar o vaqueiro pelo playboy Depois se arrepende eu voltar E leva a fé Deixa eu refrescar a sua memória Foi você quem me trocou Preferi o pós da cidade Do que o mato do interior Trocou a sela do cavalo Pra andar de carro importado Trocou amor por dinheiro E depois que foi usada Que é o pé dando o vaqueiro Em infectar mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esmora Dá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado em volta Tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esmora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado em volta É desse jeito vaqueira Você não quis o vaqueiro Foi querer o playboy, agora quem não quer sou eu Agora eu vou é correr boi, que é melhor Alô, meu ló Diferente Você é o vaqueiro da Santona, ao vivo, direto ao ar O velho vaqueiro, em Ponte Azul, sobrando no ar pra todo o Brasil Mais um dos meus parceiros, barões da cruzadinha Você é sucesso, o vaqueiro toca, porque aqui assim É só boi na faixa e forró número um Alô, meu ló Diferente Diferente Falou que eu tô com noxo da tua cara Que não quero nem viver de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou voltar pra sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo encontrar E eu vou correndo encontrar E eu vou correndo encontrar É sucesso, o vaqueiro toca E aqui assim eu só boi na faixa e forró número um E Deus no comando sempre É só me ligar, que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou voltar pra sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo encontrar E eu vou correndo encontrar E eu vou correndo encontrar Eita menino, que aqui assim é só Em nome da New Line Music, Gerson, Electro Móveis, Rom, Rom e Major Mais um sucesso pra apaixonar os corações Porque aqui assim é só sucesso o vaqueiro toca Direto do Aras é de vaqueira Em nome da New Line Music, Gerson, Electro Móveis, Major e Rom, Rom A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem sair Mas o nosso compromisso é de gigante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem sair Mas o nosso compromisso é de gigante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Eu não sei se ama 好的 Tendido Se euvaqueiro da sanfona Eu não sei se ama Este vaiник Aqui tem sempre nem direto do árabe Me veja dem книgo de paul Sou vaqueiro da sanfona Arroura seu volta скonha Ide abetes Oh Sucesso, meu parceiro Cleiton Gavião Eita, Gavião diferente Nasci e migrei numa casa de pai Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito o meu avião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passar Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Eita, aqui o lugar do vaqueiro é no sertão É no ar a fé de vaqueiro O que nós gosta é do cheiro do mar Meu lugar é no meio do mato Meu lugar é no meio do mato Eita, aqui o lugar é no meio do mato Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Sou vaqueiro da sanfona ao vivo E nem direto horas ali vaqueiro Não tem coisa melhor não Vaquejada é meu estilo de vida E eu não troco por nada A vida do campo pra quem gosta É uma vida boa de verdade Alô, meu Lord Nasci e me criei numa casada e tá em paz Eita, morena linda, nome da canção Também mais um sucesso do vaqueiro da sanfona É que assim, essa boi na faixa, ó, roda no meio do mundo A gente só conversou Mas deu pra perceber que tem algo diferente Eu sei a distância atrapalha Mas nada impede o lance da gente Esquece o cara da cidade Que fez tudo errado Só te fez sofrer Vem pra cá que eu mudo tudo Nosso mundo só vai ser eu e você Vem morena linda Vem morar comigo aqui no período Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no período Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar de amor Dinheiro nós não tem não Mas amor nós tem de só Porque aqui também percebimento Que falta de luxo vai sobrar de amor A gente só conversou Mas deu pra perceber que tem algo diferente Eu sei a distância Eu sei a distância atrapalha Faz nada impede o lance da gente Esquece o cara da cidade Que fez tudo errado Só te fez sofrer Vem pra cá que eu mudo tudo Nosso mundo só vai ser eu e você Vem morena linda 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 Composição do meu parceiro, meu amigo Pedro Vigo Eita, de roca até diferente Há certas coisas que parecem não mudar Nós somos o que somos, não dá pra negar O tempo passa, tô em casa sem você por perto A ausência deixa eu claro que é você quem quer E se um dia eu te perguntar Valeu a pena o que a gente fez Eu só queria ouvir você falar, voltar mais uma vez A nossa história ainda não acabou A minha maneira é de recomeçar E se um dia a gente terminou Não quero nem lembrar É assim Aquele jeito de paz Perfeito sem comparação Mas enfim Tá do seu lado, me diz Sim, ô claro Quero seu coração Eita, que essa daqui também apaixona os corações Se é sucesso, o vaqueiro toca Diferente Diferente E se um dia eu te perguntar Valeu a pena o que a gente fez Eu só queria ouvir você falar, voltar mais uma vez A nossa história ainda não acabou A minha maneira é de recomeçar E se um dia a gente terminou Não quero nem lembrar Não quero nem lembrar E é assim Aquele jeito de paz Perfeito sem comparação Mas enfim Tá do seu lado, me diz Sim, ô claro Quero seu coração Eita, sucesso que apaixona os corações Se é o vaqueiro da sanfona maltratando Direto do ar, o zé do vaqueiro ao vivo Porque aqui é assim É só boi na faixa e forró no meio do mundo Diferente não, estranho Sucesso, meu parceiro safadão Isso é sucesso, o vaqueiro toca Qualquer dia nós estamos correndo boi, safadão Alô, meu ló Alô, meu ló Que diga assim Se quer terminar, então tá terminado E decidi eu acima e embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte, o litro seca A festa acaba E você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu Que a vida de solteiro não tem eu Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lembrar, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar E sem mim você não consegue ficar Não consegue nada Porque comigo é bem melhor Negócio é diferente Se eu for aqui pra safada Eu digo assim Você quer terminar, então tá terminado O que decidi eu acima e embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte, o litro seca A festa acaba E você vai pra casa e se sente só E aí vai um detalhe que você esqueceu Que a vida de solteiro não tem eu Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai levar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Sucesso Vaqueiro Tó Direto Aras é de Vaqueiro em Bom Jesus, Rio Grande do Norte Pra todo o Brasil Eu só vou na faixa, forró no meio do mundo E meu, eu tô falando sempre Eita menino, que céu vaqueiro da Sampona Ao vivo, direto Aras é de Vaqueiro E aqui assim, essa boi na faixa e forró no meio do mundo Sucesso dos varões da pitadinha Tamo junto, Merló Já tem uma semana que eu tô linda de você De olhar as suas histórias e não se saudar Zero porquina, zero vontade de viver Me beija na sua boca e com mim Me confide com você pra ver Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Com certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Com certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se é sucesso, o vaqueiro toca E aqui também tem sentimento Alô, meu amor Já tem uma semana que eu tô linda de você De olhar as suas histórias e não se saudar Zero porquina, zero vontade de viver Me beija na sua boca e com mim Me confide com você pra ver Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Com certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Com certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Com certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão eu recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão eu recairei O Sesc apaixona os corações, que é como eu sempre digo Se é sucesso, vaqueiro, tô, peraim Valeu, meu Lorde, Carlos Cantor, obrigado pelo presente, aqui eu venho E essa vida eu não mudo, eu nasci, mato por menino e vou morrer, o raio matou Eu sou vaqueiro do sertão, só derrubando boi na faixa, forró no meio do mundo Aqui é desse jeito, é só boi na faixa, forró no meio do mundo Isso é o vaqueiro da sanfona Nós toca forró e correm boi, meu Lorde, e aqui o negócio é diferente Direto do Aras é de vaqueiro pra todo o Brasil, ao vivo Eu canto assim Nem penso, eu troco meu cavalo no carro do ano Eu troco meu gibão pra viver nesses planos Tem sapato apertado no lugar da volta Pra morar na cidade do lugar da rosa É que eu te amo, mas não dá não O meu lugar é no meu sertão Você tem que sair do seu quarto de luz Pra vir morar comigo aqui no caminho E essa vida eu não mudo, eu nasci, mato por menino e vou morrer, o raio matou Eu sou vaqueiro do sertão, só derrubando boi na faixa, forró no meio do mundo E essa vida eu não mudo, eu nasci, mato por menino e vou morrer, o raio matou Eu sou vaqueiro do sertão, só derrubando boi na faixa, forró no meio do mundo E as vaquejadas do Brasil é desse jeito, só boi na faixa, forró no meio do mundo Nem penso, eu troco meu cavalo no carro do ano Eu troco meu gibão pra viver nesses planos Nem sapato apertado no lugar da rosa Pra morar na cidade do lugar da rosa É que eu te amo, mas não dá não O meu lugar é no meu sertão Você tem que sair do seu quarto de luz Pra vir morar comigo no meu caminhão E essa vida eu não mudo, eu nasci, mato por menino e vou morrer, o raio matou Eu sou vaqueiro do sertão, só derrubando boi na faixa, forró no meio do mundo E essa vida eu não mudo, eu nasci, mato por menino e vou morrer, o raio matou Eu sou vaqueiro do sertão, só derrubando boi na faixa, forró no meio do mundo E essa vida eu não mudo, eu nasci, mato por menino e vou morrer, o raio matou Eu sou vaqueiro do sertão, só derrubando boi na faixa, forró no meio do mundo Eita menino, que aqui o negócio é diferente São vaqueiro da sanfona ao vivo, direto do Aras é de vaqueiro Em Bom Jesus, Rio Grande do Norte, pra todo o Brasil Alô, meu Lorde, não tá de Wine News E os parceiros, Gessé, Eletromóveis, Honrom e Machô Ontem à noite eu recebi uma ligação, e eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor, nem parecia que um dia me enganou Oh, 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 olha a bebida revelando o sentimento Oh, 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 arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga 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 É desse jeito, meu parceiro Mike Alain Remédio pra quem é orgulhoso é cachaça Remédio pra orgulho é um litro de pinga Com a noite eu recebi uma ligação, e eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor, nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação, e eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor, nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando o sentimento Arrependida quer viver mais um momento E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga, quando bebe, liga O remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga, quando bebe, liga O remédio pra orgulho é um litro de pinga O remédio pra orgulho é um litro de pinga O jadinho vai lutar Só sofre do orgulho quem não tem dinheiro pra beber Então o remédio é um litro de pinga Arroa, meu amor Diferente, não, estranho Seu vaqueiro da sanfona direto do ar A gente vai aqui no meu Jesus É como eu sempre digo, se é sucesso o vaqueiro toca E essa daqui é pra machucar os corações Nós também tem sentimento, menino O vaqueiro da sanfona ao vivo Direto do ar, vai de vaqueiro, hein, pô, Jesus Vivendo nós Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou, diz, está com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar de amor Não dá desse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor, falso, ficado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Eita, menino Amor, falso, por aí tem bucada Agora igual ao meu, quero ver se encontrar Porque o meu é verdadeiro e quando a gente ama A gente ama pra valer Você é o vaqueiro da Santona, menino Hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá desse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor, falso, ficado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor, falso, ficado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual ao meu Eu te lavo na sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido de encontrar um vaqueiro igual a eu É desse jeito, meu lor Aqui também tem sentimentos É o vaqueiro da sanfona, direto do Aras é de vaqueiro ao vivo Com Jesus Rio Grande do Norte pra todo o Brasil Eita menino, se é sucesso o vaqueiro toca Mais uma pra apaixonar os corações Direto do Aras é de vaqueiro Com Jesus Rio Grande do Norte pra todo o Brasil Ele já viu esse roxinho no seu preço Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrada em minha cama Ele não tem meu beijo Ele não tem meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem Ele não tem E toda noite você sabe E toda noite você sombra e feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E o outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrada em minha cama Ele não tem E o que tá faltando lá tem sobrada em minha cama Ele não tem Ele não tem E o que tá faltando no meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Porque só o vaqueiro da sanfona tem Aqui o negócio é diferente É só boi na faixa, roda no meio do mundo, ao vivo, direto do ar, Zaninho Vaqueiro O vaqueiro da sanfona Alô, meu amor E o vaqueiro da sanfona também a morte, a plantiça é sucesso, a gente toca Direto do ar, Zaninho Vaqueiro, pra todo o Brasil, é tudo assim É vida muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não contigo, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor, a gente tá Ei, meu filho, cê é sucesso, cê é sucesso, o vaqueiro toca E aqui assim, eu só goi na faixa e forró no irmão Diferente da minha vida Achou mais um amor comum, amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor, a gente tá É o vaqueiro da sanfona apaixonando os corações Alô, meu lor Alô, meu lor Alô, meu lor Eita, que forrozinho desse que eu vou vai até amanhecer o dia Alô, meu lor 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 E você, até o fim do mundo, por favor, volta pra mim Volta pra mim, nele, que o vaqueiro tá sofrido Alô, meu louco Direto do ar, Zé Tim Vaqueiro Em bom Jesus, Rio Grande do Norte, pra todo o Brasil Ao vivo Chega, eu me amo Eita, sucesso que o vaqueiro toca Composição, meus parceiros, Zé de Natan Eita, dupla diferente Alô, meu gordinho, tá assistindo o acordeão Essa música ficou top na sua voz, parceiro Eita, sucesso, sucesso, vaqueiro toca, eu canto assim Quer saber quem eu fui Toda a minha história Passada e glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui Olhe na estante Meus trofés brilhantes Refletem minha vida Fui, não perdo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Clopeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Eu fui no amor Eu fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo nos braços E um coração vagabundo Oh, canção malvado Essa retrata bem A história do vaqueiro E é por isso que eu canto assim É saber quem eu sou Olhe na parede O retrato dela Todo empoeirado É saber quem eu sou Desde aqui do lado Pendurei minha cela E meu jibão rasgado Eu sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou conto, se não sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação E eu perdi pra solidão Por prazer encorregado Eita que já diz o velho ditado Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada E essa música retrata bem A gente que gosta da vida do gato Não consegue viver sem É por isso que eu digo Aqui assim é só vou ir na faixa E porra do meio do couro Alô, meu ló Sucesso do parceiro O chão de avião Se o comandante toca É porque é sucesso E se é sucesso o vaqueiro toca Diferente Direto Aras é de vaqueiro ao vivo Se é o vaqueiro da sanfona Você sempre me procura Meu saco é a sua cama Sabe com meu gosto Fala que me ama Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Mas como a sua leguinha diz Quando o mel é bom A abelha sempre volta Alô, meu ló Mas você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe com meu gosto Fala que me ama E eu Finjo que acredito E eu De novo me prejudicou Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Sou vaqueiro da sanfona Menino e aqui assim É só boi na faixa Corro no meio do mundo Apaixonando os corações Diferente na amistra Direto do ar a Zé Vivaqueiro pra todo o Brasil Mais um sucesso Que o vaqueiro da sanfona toca Dessa vez sucesso Meu parceiro Vitor Fernandes Eita vaqueiro diferente Direto do ar a Zé de vaqueiro Pra todo o Brasil Aqui em Bom Jesus ao vivo Amor, meu Ló Pra apaixonar os corações Eu canto assim Eita, tudo bem Me pena que você tá indo embora Eu sei É tarde, me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço nem composta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta 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 Na volta, meu amor Eita, que essa daqui maltrata os corações Isso é sucesso, vá que eu toque É que o negócio é diferente Exato assim E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei, é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei um pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, vem, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, vem, então volta 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 Volta, volta, volta Eu te peço então volta, 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 volta Meu amor Apaixona os corações Vaqueiro da sanfona ao vivo direto Araseni Vaqueiro em Bonjassus do Trando Norte Pra todo o Brasil Aqui assim é só boi na faixa e forró no meio do mundo Alô meu amor Verem aí Eita que essa daqui também é pra apaixonar os corações Sucesso do Rian Lucas Isso é sucesso, vaqueiro toca E aqui assim é só boi na faixa e forró no meio do mundo Aguentando mais não Aguento o treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber bem cheia a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Bora menino Bora menino Vamos curtir com o vaqueiro da sanfona Que aqui o negócio é diferente Eu só boi na faixa e forró no meio do mundo Bora simbora Eu cansei de morrer atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E eu que sou eu que não quero mais O coração que se deixa de ilusão Porque não estou aguentando mais não Aguento o treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber cheia a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber cheia a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber cheia a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber cheia a cara Vamos tomar toda gelada E curti com a mulherada E curti com a mulherada E curti com a mulherada E você pensa que pode me conquistar Com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Com esse seu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que é pra vida toda Eu quero só você Acertou na moça, baby Pensa que vai ter de bom beijado O meu coração Acertou na moça, moça Você acha mesmo que é pra vida toda Eu quero só você Acertou na moça, baby Pensa que vai ter de bom beijado O meu coração Acertou na moça, moça Se você pensa que pode me conquistar Com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Com esse seu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha que é melhor pra vida toda Eu quero só você Acertou na moça, baby Pensa que vai ter de bom beijado O meu coração Acertou na moça, moça Se acha mesmo que é pra vida toda Eu quero só você Acertou na moça, baby Pensa que vai ter de bom beijado O meu coração Acertou na moça, moça E se acha mesmo que é pra vida toda Eu quero só você Acertou na moça, baby Pensa que vai ter de bom beijado O meu coração Acertou na moça, moça Se acha mesmo que é pra vida toda Eu quero só você Acertou na moça, baby Pensa que vai ter de bom beijado O meu coração Acertou na moça, moça Eita, menino Pensa daqui, maltrata o seu coração de verdade Até o vaqueiro na sanfona Direto do Aras, é de vaqueiro Alvi Alô, meu ló E aqui assim, é só boi na faixa Que eu rodo meu irmão Milani Music, a marca do sucesso